E o Marrone canta? Cara, canta. Quando ele lembra... Não sei como porque não dá pra ouvir. Ele canta, a gente vê ele. Mas às vezes é... O microfone desligado vai cantar. Parece que os personagens lembram do... Não sei o que é, se era o Caceta Planeta, o Hermes e Renato que faziam os policiais que... Ah, o Caceta Planeta. É o Fucker and Sucker. Fucker and Sucker. Cara, o Marrone tá nessa parada. Mas às vezes também o timbre do Bruno não deixa ele aparecer também. Não, cara. Se tu pega lá no começo, lá aparecer a voz do Marrone. O Marrone tem o timbre negativo. Mas é por isso que o Bruno tá se esgoelando. Ninguém ouviu o Marrone, só isso que ele quer. Vai com ele. Em determinado momento, não sei por que a voz dele começou. Eu sou o cara das teorias. Eu só não sou da teoria da conspiração, não acredito. Mas eu sou o cara das teorias. Como você tem lá um acervo, cara, de coisas onde você ouve a voz do Marrone antigamente e agora não ouve. Eu não sei se esse cara não teve algum problema, velho. Saúde, voltou cantando diferente. Alguma coisa aconteceu, cara. Do nada, baixaram o Marrone. Do nada, foi do nada. Você pega vídeos deles ao vivo, cara. Aí, no começo da carreira, ele fazendo uma segunda de respeito. De respeito, cara. De respeito. A gente brinca com a época agora e tal, mas ele fazendo uma segunda mesmo. Só que a galera começa a forçar a barra, né? Ah, o maior segunda voz do planeta Marrone. Eu digo, ah, cara, vocês nunca ouviram o João Paulo, então... O João Paulo era o melhor segunda voz. Não, o João Paulo era diferenciado. O do Daniel, o João Paulo e o Daniel. Porque dava um microfone pra ele e ele puxava um tenor lá, velho, numa boa. Puxava, cara. Tem vídeo do cara cantando solo, mano. O casamento perfeito, hein, da primeira voz e da segunda voz. Como que, pra quem não entende, assim, pros leigos, como que o cara tem que jogar a segunda voz pra dar o casamento perfeito com a primeira? Cara, a segunda voz, na verdade, nada mais é do que... É o mesmo conceito de criar um acorde, tá? O cantor, ele trabalha com uma melodia. A gente, quando a gente fala que... Tem um lance que a gente fala que o cantor fica furioso com essa fala, mas ela é real. Quem faz música não é cantor. Quem faz música é músico. É o cara que constrói música com todos os elementos que se necessitam. Que é melodia, ritmo e harmonia. O cantor, ele só exerce o papel melódico, só. E a melodia nem sempre é musical. Os passarinhos fazem melodia, cara. A nossa fala é uma melodia. Não é musical. Isso aqui não é música. Tanto que dependendo do idioma que você vê a pessoa falando, ou do sotaque mesmo aqui no Brasil, você fala, nossa, a pessoa fala cantando. Exatamente. Tem isso, né? É. Os galderes lá falam cantando. O pessoal em Porto Alegre fala cantando pra caramba. Eu não tenho o sotaque muito carregado por causa da minha mãe, né? Porque ela não tinha o sotaque gaúcho. Meu pai já tem mais, né? Os meus irmãos... Cara, se eu abro aqui, tu vê de cara. Negudi, né? Negudi é bem porto-alegrense pra falar. E aí, magrão? Aquela coisa bem... Tá chegando o ar condicionado. Vamos lá, né, pá? E aí, pá? Ó o guri. Ó o guri. Ó o guri. Que você fala, pô, você não tem condições. Mas eu vou fazer aqui. Não, mas eu não falei que o Negudi não tinha condições. Tá de entusiasmo. Eu que tô falando. Essa parte é por minha conta. Fora o Negudi, eu já deduzi, entendeu? Eu já deduzi. Fora o Negudi, teve tempo. Não precisa citar nome, mas... Cara... Situações que você passou assim até constrangedoras de ver a pessoa cantar. Você pensando, cara, ele é muito ruim, assim. Eu não acredito que... Cara, a minha experiência diz o seguinte, cara. Qualquer pessoa pode cantar. É mesmo? Qualquer pessoa pode cantar. Porque, cara, a galera acaba divinizando muito o canto. Bicho, eu sou cristão, né, cara? Na igreja. Muita gente canta. Tem um... É. Mas lá tem uma coisa que é parecida com aqui, sabia? Que é o seguinte. O demônio escondido. Aqui tem o lance de que quando o cara não canta, alguém diz assim, pô, o cara tem carisma. Lá eles... Pô, mas esse cara... O cara leva no gueri-gueri. Esse cara aqui não é bom. Mas daí alguém diz assim, não, mas ele tem unção. Tanto é que tem gente... É o carisma da igreja, é unção. Entendi. É o carisma de Deus. Entendi. É o carisma de Jesus. É unção. Só que o que acontece é o seguinte, cara. Eu vejo esse tipo de coisa lá também. Os caras que cantam demais no banquinho sentado, velho. Assistindo uma galera que não canta é nada. Saca? Mas porque o cara vai lá e faz uma animação. Não.